Eu sou Patrícia Pereira, sou professora aqui da Rede Pública de Contagem e coordenadora geral do Sindicato de Contagem. O que trouxe a senhora aqui hoje? Nós viemos aqui discutir sobre a questão do retorno presencial das aulas. Há uma pressão muito grande, uma tensão na cidade sobre esse tema, só que nós acreditamos que está sendo feito de forma equivocada. Teve uma passeata na cidade no sábado que mexeu muito com os professores, porque é um grupo que é favorável ao retorno das aulas, porque acredita que a rede privada está passando por situação difícil e é necessário voltar, mas nós não temos um controle da pandemia. Se você acha que a educação é essencial, buzina! O que é essencial precisa ser aberto. Sim, todo o comércio é essencial, tudo que gera renda é essencial, mas nós estamos falando do futuro das nossas crianças. Lugar de criança é não! Estoura! Lugar de criança é não! E aí a nossa grande preocupação é trazer essa discussão, nós somos favoráveis ao retorno presencial com a vacinação ampla, mas também com condições de saúde e segurança no trabalho. E não esse debate atravessado e equivocado da maneira como está sendo feita, como foi dito inclusive, de que os professores da rede pública não são favoráveis ao retorno presencial. Nós também queremos dar um recado para os professores que não querem voltar às aulas. Vocês são caras de pau de paz, porque vocês ficam no shopping, nos bares, vocês ficam nos restaurantes, mas vai pegar Covid na sala de aula? Olha, a rede pública está um ano e meio recebendo em casa e os nossos filhos sem aula. Um ano e meio, que profissional é esse? Nós não podemos aceitar. Vereador, o senhor está aqui. Nós temos que fazer uma CPI da Covid nessa cidade. Não é fato, isso não é verdade. Isso é manipular a opinião pública contra os trabalhadores que há mais de um ano e meio estão custeando com seus próprios recursos as condições para o ensino remoto e que também tiveram perdas na sua família, tiveram perdas com a Covid-19. Então, a gente não pode inflar o ódio e também manipular a opinião pública sobre uma categoria importante que é responsável, que entende os problemas econômicos da cidade, do município, dos pequenos comerciantes, das escolas privadas, mas que sabe que não há condições nesse momento para o retorno. Então, não vamos fazer esse debate de forma atravessada, não vamos manipular a opinião pública contra aqueles que, desde sempre, são aqueles que protegem as crianças e que são responsáveis aqui pela educação no município. É isso, queremos fazer um debate franco, um debate fraterno, como disputa de ideias, mas não um debate rasteiro nessa natureza, que não considera as condições do descontrole da pandemia, a ausência de vacinação, mas simplesmente colocam um trabalhador contra o outro. Crianças da escola! Crianças da escola! É isso aqui, gente, vocês estão vendo aqui a manifestação? É a manifestação aí. Falou do direito, direito das crianças de uma escola, de estudar, e as escolas não estão sendo, é algo que não estão sendo consideradas como essenciais. Então, estamos aqui fazendo aqui essa passeada, aqui nesse carro de som. Nós entendemos que tem que ampliar a vacinação. Muito tem sido dito que os professores só voltam a trabalhar com a vacinação. Não! Nós entendemos que tem que ampliar a vacinação na população. Exemplo, quem é que está hoje trabalhando nos ônibus, quem é que está trabalhando no comércio, quem é que está trabalhando no Uber, nesses serviços que estão funcionando presencialmente, são as famílias dos nossos estudantes. Não basta só que nós estejamos vacinados, porque os estudantes que foram para a escola, eles são vetores de contaminação. Podem levar o vírus para as suas famílias, que não estarão vacinadas e poderá, inclusive, levar a casa de óbitos. Então, nós entendemos que é vacinação ampla, ampliar a vacinação na cidade, inclusive com os familiares de nossos estudantes. Mas, antes disso, o que precisa fazer? Precisa ter testagem, precisa fazer um rastreamento na cidade, para ver onde é que são os casos, quais estudantes tiveram contatos com o vírus, quais trabalhadores. Precisa se organizar isso. Mas, antes de avançar a vacinação, principalmente para quem está em trabalho presencial, não há condições desse retorno. É isso que nós estamos chamando de vacinação ampla. Não é só a nossa. Os familiares dos nossos estudantes, os nossos estudantes da educação de jovens e adultos, os nossos estudantes precisam ter acesso à vacinação também. Porque, senão, não será possível. A gente corre o risco de acontecer, como já foi feito em outras cidades. Você abre a casa de contaminação, morte e depois fecha novamente. Não, nós não queremos que isso aconteça em contágio. Qual o recado será que é mandar para a população de contágio, para os pais e os alunos das escolas públicas de contágio? Olha, eu queria dizer que nós, professores e professoras, trabalhadores de educação, nós estamos com muitas saudades da escola. Estamos com saudades dos nossos estudantes, das famílias, daquilo tudo que a gente fazia na escola presencialmente. Então, eu queria dizer que a gente fique firme, se proteja, que esse tempo, ele precisa e vai passar. Queria falar uma palavra de esperança, dizer que a gente precisa, nesse momento, é que se organize, a Prefeitura organiza as condições para o ensino remoto, para que nós e também as famílias possam ter acesso a equipamentos e internet, para que a educação chegue na casa de cada um, que possa organizar um auxílio emergencial municipal para quem precisa, ampliar o valor do Vale Merenda, que possam aumentar a testagem, mas, principalmente, ampará-los naquilo que eles precisam. Nós estamos com muita saudade, sabemos das dificuldades desse ensino remoto, mas dizer que vamos ficar firme. Muita gente já está sendo vacinada, é possível aguardar esse momento, não vamos nos apressar e ir para a escola para correr o risco de se contaminar. Mas vamos cobrar um Vale Merenda com valor mais ampliado, Vale Gás, auxílio alimentação, auxílio emergencial municipal e as condições para o ensino remoto, porque o ano letivo, o conteúdo, a gente pode recuperar, mas a vida de cada um, das famílias, dos estudantes e dos trabalhadores, a gente não recupera. Pela vida, agora é o acesso ao ensino remoto e, quando for possível, a gente volta presencialmente. É isso. Obrigada e é isso. A gente segue firme para que a gente possa avançar e desejar que todo mundo saúde, paz e vacina, que é o que vai nos tirar dessa situação que nós nos encontramos no momento. Muito obrigada.